Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, vamos para um videozinho de tier list de primeiras impressões, na minha opinião, com base na minha gameplay, blá blá blá, joguei com o diálogo um pouquinho mais alto, o diálogo mais baixo, dei uma zapiada na live dos gringos ali, que jogam um game mais a fundo, eles que ditam o metagame, coisa do tipo, então vou deixar a minha opinião registrada aqui, belezinha? Obviamente a atualização é recente, rapaziada, e ninguém sabe aí como está definitivamente o meta, tá bom? Então é tudo aqui, especulação, opinião, particular de cada um, mas nada impede que, sei lá, daqui uma semana a gente faça o tier list aí com mais certeza das coisas, tá bom? Por gentileza, escreveu o likezão naquela compartilhada, deixa um comentáriozinho, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bacana para compartilhar, ganhar mais plata, ganhar mais inscritos e tudo mais, live todas as noites aí a partir das 20 horas, tá bom, rapaziada? Caso você queira participar dos nossos grupos que são abertos, redes sociais, qualquer coisa do tipo, aí na descrição e também diamantes mais baratos na Ismael One, eu tenho o meu link personalizado, rapaziada, e pra quem não conhece, quem conhece, a Ismael One é muito mais barato que dentro do próprio game, é um site, tá bom? E se possível, eu comprar com o meu link, meu fortalece, tá bom? Então bora lá, rapaziada, é Rank S, os personagens que são galudinho, galudo, brabo, os personagens que ficam tinindo, o Rank S é um personagem que são muito bons ali, personagens que você tranqüece, tranquilamente, vai desempenhar bem, os personagens B são bons, são personagens que dá pra utilizar, já não são A nem S, mas dá pra usar, cara, e C e D, na minha opinião, vocês devem evitar, tá bom? Então eu vou começar logo pelo Eamon, já deixando no C, não vejo motivos pra utilizar Eamon, galera, o meta tem, caso você seja mais iniciante, caso você seja um elo mais intermediário, o Mobile Legends, ele sempre tem diversos personagens em determinadas rotas, né? Inclusive eu fiz um vídeo recente de funções de cada lane, se você é iniciante, recomendo você assistir na playlist de dicas, no qual eu explico como cada lane basicamente tem que jogar no Mobile Legends, né? E cada lane no Mobile Legends, galera, já há bastante tempo, tem diversos personagens que são muito bons ou são extremamente bons, entendeu? Então o Eamon, nesse cenário de jungle, não vejo motivos para utilizá-lo não, sendo que tem diversas outras boas opções, tá bom? Então, inclusive uma delas é o Akai, né galera, ele é um bom personagem de jungle, ele dá um dano bacana, ele tem ultimate que serve para ataque e defesa e principalmente para garantir objetivos, como Tartaruga, Lorde, ele tem um coletivo muito poderoso, ele é utilizado muito bem competitivamente, personagem muito bom para quem joga duo e trio também, tá bom? Então, caso você joga solo, eu já acho que você deve evitar de utilizar, belezinha? O Aldo, rapaziada, seja jungle ou lane do XP, ele é um personagem assim que dá para usar, dá para fazer uma brincadeira, fazer uma baguncinha, mas assim, dá para usar. Se você gosta dele, se você gosta, beleza, mas assim, ah, Buflo, vale a pena comprar ou coisa do tipo? Rapaziada, personagens que eu recomendo utilizar são os personagens mais A e S, tá bom? Mas é assim, você tem todos os personagens, você gosta do personagem, você gosta do Aldo, beleza, dá para usar, belezinha? Mesma coisa ali, seja XP ou lane do jungle, em elos mais baixos, talvez honra mítica, mítico, lenda, épico, dá para utilizar até no midlane, cara. Ali é um personagem muito divertido de jogar, mas obviamente, né, não assim, a partir talvez do honra mítica, já não são personagens tão legais assim de se utilizar não, tá bom? O Alfa, rapaziada, eu vou deixar ele no B, ele foi nerfar uns tempinhos atrás, é um personagem bacana, dá para se utilizar, seja na Django ou Lane XP, é um personagem bacana, ele aguenta um pouquinho de porrada, ele dá um dano em bão, pode Django, personagem bacana, cara, ele te leva até o Glória Mítica, viu, velho, personagem bacana para quem joga solo do trio, é um personagem bacana, rapaziada, beleza? O Alucard foi bufado e tá chatinho, viu, eu admito, eu acho que, eu até testei ele, achei que ele tá com o early game muito bom. Vou deixar ele no B, cara, porque eu senti que dá para utilizar ele, viu, cara, ele tá tancando legal no early game, você não sabe o que é early game, late game, split push, qualquer gíriazinha do mobile, na playlist de dicas tem um vídeo, galera, seguindo o título ali pela capa do vídeo, que vocês vão lá, tem um vídeo falando das gírias do game, coisa do tipo, tá bom? O Alucard tá bacana, velho, eu gostei ali da minha primeira impressão, utilizando ele, jogando contra ele, achei ele muito forte também, porém, assim como eu acho que talvez todos os personagens de Diango, rapaziada, decaem, né, no late game, acaba decaindo, acaba ficando exposto, acaba falecendo consideravelmente fácil, então, certamente, eu não vejo ele passando do B, não, porque, é isso, pela exposição dele, tá bom? Anjo, rapaziada, vou deixar no S, eu sei que ela foi nerfada, mas é muito chata, metabã ainda, muita gente, eu, pelo chupisco, que eu passei ali nos gringos, sabe? No chupisco, eu passei ali nos gringos, eu vi que eles ainda estão banindo, ainda estão pegando, joguei contra, achei forte ainda, coisa do tipo, não joguei com ela, admito, mas na chupiscada, a bichinha parece que tá tinindo ainda, belezinha? Argusão foi bufado, rapaziada, vi gente ali no Brasil fazendo vídeos falando que tá bom, foi power, blá blá blá, joguei, achei a mesma mê, tá bom? Então, é o meu tier list, é a minha primeira impressão do novo meta, então, não adianta eu colocar ele pra cá, porque realmente, não senti mudança, tá bom? Um personagem aí, que eu não vejo motivos pra utilizar não, Arlottizão, rapaz, poderia até deixar no S, viu? Mas, por enquanto, eu vou deixar no A, na chupiscada, vi, vi o pessoal banindo, vi o pessoal pegando, no Brasil, vi o pessoal pegando também pra lendo XP, até rotação, um personagem muito forte, tá bom? Então, lendo XP, é basicamente o ponto forte dele, eu vou voltando, ia dar um baita espirro, moleque. O Atlasão é um personagem bacana, rapaziada, vou deixar ele no A, beleza? Lembrando que isso daqui é um tier list de primeira impressão, com base na comunidade Mobile Legends Brasil, beleza? Pra quem joga solo do trio, principalmente, tá bom? E pra quem quer ir pelo menos até 100 estrelinhas, 50 estrelinhas, então, o Atlas, na minha opinião, para a comunidade, ele é um excelente personagem, cara, tá bom? Talvez, lógico, competitivo, ele nem é um personagem competitivo, nada do tipo, mas é um personagem muito bacana, ele te leva até o Imortal, ele te leva até o Glória Mídia, então, por isso que eu vou deixar ele no A, personagem fácil de jogar, muito poderoso ali, com uma play de CD game, seja duo trio, talvez ele poderia até estar no B, porque, assim como o Alpha, é um personagem muito bacana, e ele tem um early game meio ruinzinho. É, por enquanto, eu vou deixar ele no B, mas é muito bacana, dá pra utilizar na rotação, tá bom? Então, o Aulus é um personagem de jungle, rapaziada, vou deixar ele no C, dá pra ganhar, lembrando, Mobile Legends, galera, dá pra ganhar, ah, mas eu já ganhei, dá pra ganhar, dá pra ganhar com qualquer personagem, em qualquer lane, você já ganhou de Aulus? Ah, que bonitinho, eu já fiz todos esses personagens que de jungle, eu já fiz Angela Day, ganhei, eu já fiz Atlas, jungle, no Glória Mítica, ganhei, dá pra ganhar, cara, eu já ganhei de Estes, AD, jungle, várias vezes no Glória Mítica, cara, então dá pra ganhar, dá pra ganhar com qualquer personagem, rapaziada, ser bom, blá blá blá, e outros 500, tá bom? Então, o Aulus não vejo motivo pra utilizá-lo não, tá bom? A Aurorinha, nossa, um dos piores personagens do game, até ganhei uma partidinha com ela ontem, rapaziada, mas tem heróis infinitamente melhores, lenta, tudo que ela faz é lento, não vale a pena no meta atual, tá bom? Badangão, também não vejo motivos para utilizá-lo, se você gosta, se você tá se divertindo com Badangão, beleza, mas eu não recomendo não, não vejo motivos, tem personagens melhores, o Balmo de na jungle, o personagem que dá um tanquinho, dá um daninho, Balmo de jungle simples, talvez pra Elos baixos, aí, se você tem o Balmo, se não me engano, não sei se ele é grato, se ele é baratinho, dá pra usar de boa, mas na medida que você vai chegando ali no... A partir do Honra Mítica, galera, na minha opinião, você talvez deve se evitar os personagens B para baixo, tá bom? A partir do Honra Mítica, ou talvez do Glória Mítica, belezinha? O poderoso Bane jungle, ele é muito bom, vou deixar ele aqui, ele é bom pra ataque, pra defesa, ele é muito bacana, bom na jungle, viu? Pra solo do trio, muito bacana, dá até pra fazer Bane Mago no XP, que também é muito poderoso, dá bastante dano, rapaziada, na minha opinião, belezinha? Baratão, bom personagem de jungle, acho que tá na pegada do Balmo de ali, tanca, dá um daninho, dá uma atrapalhadinha, dá baoa, o Baxer continua muito forte, seja a rotação, seja ele na jungle, joga mais trio, né, duo, enfim, personagem muito bacana, a Beazinha é muito boa, na Lendo Ouro, um personagem muito bacana, na Lendo Ouro, enfim, ela é boa, muito legal de jogar, tem personagens, talvez melhores no meta aí, mas ela é bem forte, tá? O Belerick, rapaziada, seja na rotação, no XP, é um personagem bacana, eu gosto do Belerick, principalmente, na minha opinião, acho que pra quem está ali no, no, no Mítico, vai, no Mítico, no Lenda, no Épico, cara, o Belerickão, na rotação, dá um baita trabalho, você pode usar ele na Lendo XP também, é um personagem simples, bem legal, cara, pô, Benedito, eu vou deixar ela no A, acho ela muito bacana, seja a Django, Tank, Django AD, seja no XP Lane, tem uma função ali, muito bacana, de focar os atiradores, focar os magos, muito boa, um dos personagens mais legais, de se jogar, na minha opinião, vale muito a pena você, em alguma temporada, em algum momento, em uma semana, tira uma semaninha, joga de Benedito, você vai ser feliz, é um gameplay muito massa, um dos personagens mais legais, belezinha? Brodizão, tacavalo também, na Lendo Ouro, bastante poderoso, tem um level 4, bastante poderoso, talvez os atiradores, é o que tem um level 4, talvez mais poderoso, um personagem de early game, mas assim, ele é muito forte, muito forte, mas eu recomendo mais, para quem joga trio mesmo, talvez duo, tá bom? É um personagem, para acabar com o jogo rápido, tá bom rapaziada? Bruninho, continua muito bom, é... tem muito o que falar, da Lendo Ouro, é bom para quem joga solo do trio, enfim, Elos Altos, Elos Baixos, muito bom, o Bruninho é brabíssimo, a Carmelinha, a rotação, muito boa, na pegada do Beleri, galera, personagem simples, muito bom, recomendo demais, te leva, tá bom? Te leva até o Glória Mítica, acho que esse, por enquanto, todos os personagens da lista aqui, do B para cima, te leva, pelo menos, até 50 estrelinhas, Ceciliozão foi bufada, e tá bacana, viu? Não vi muitos os gringos usando, não, ontem eu joguei algumas partidas com alguns inscritos, joguei com ele, que é meu amigo, tal, cara, usou Cecilio, parece que tá com o Erle Game um pouquinho melhor, por enquanto, vou deixar ele aqui, deixa eu olhar, ele, deixa eu olhar, olhando para Carmilo, para ficar bonitinho, né? A coisa mais linda do Boceguinho, meu Deus, é um personagem bacana, te leva até o Glória Mítica, personagem de Midlane, é bacana, Xanguetinha foi bufada, vi os gringos testando, tomando peida, tá bom? Um jogador profissional, vi vários, não vi só um não, fiquei aqui no mínimo, uma horinha um pouquinho, lógico que eu não fiquei assistindo a partida, eu fiquei pulando, papapá, mas enfim, não vi ninguém desempenhando bem não, não achei ela bacana, enfim, vai ficar por aqui, não vejo motivos para utilizar, Show Tank Rotação, ou Tank XP, galera, personagem muito bacana, porém, personagem mais para quem joga trio, PTzinha, de Elos mais altos, acima de Honra Mítica, tem que saber jogar, uma gameplay bem complicadinha, não é panobidão, tá bom? Claudão, Claudão é brabo, viu cara, vou deixar ele no A, talvez ele poderia até estar no S, aí vou deixar ele aqui no A, por enquanto, poderosíssimo, beleza? Mais para esse de gameplay, é melhor para quem joga trio, porque ele é um personagem que ele abre muito dano, e aí você estando trio, você pode emplacar com outros personagens ali, que acabam finalizando os alvos que ele deixa com vida baixa, coisas do tipo, tá bom? Muito bacana, Clintão, beleza? É um personagem do Lendo Ouro muito simples, a partir de Honra Mítica, que eu acho que não vale a pena utilizar, mas é um bom personagem, se você é iniciante de coisa do tipo, bacana, Ciclopinho, bacana, personagem pode ir na Jango, pode ir no Midland, personagem muito bacana, tá até um pouquinho melhor, tá bom? Ainda não vou colocar ele acima, mas é um personagem bacana, cara, te leva até o Glória Mítica, beleza? Diggerzão, rapaz, eu não vou deixar o Digger no A não, vou deixar ele aqui no B, personagem muito bacana, porém, diferente da Carmilla, do Belerick, do Atlas, é um personagem que tem que saber jogar, é um personagem que pode até estar com o pezinho no A, mas é um personagem mais assim, para quem joga trio, competitivo, tem que saber jogar, belezinha? Darotzão, fiz, seja a Jungle Land e XP, tá muito bacana, eu vi os gringos A, a galera usando, no competitivo a galera tava usando, muito poderoso, tem um World Game cabuloso, limpa, a lane muito rápido, dá uns ganks, ele é um dos jungles assim, que mais ganka, sabe? Ele não fica esperando o gank, ele mesmo gank, ele limpa a lane muito rápido, ele invade a jungle, brabíssimo, cara, Edith, rapaziada, muito poderosa, muito chata, vou deixar ela aqui, porque na chupiscada que eu, que eu, né, que eu passei ali nos gringos, eu vi que o, o pessoal, tava até banindo, viu? Bastante ban em cima dela, muito poderosa, chatona, né? É, Edith, pode ser a rotação, viu rapaziada, o lane do XP, a esmeraldinha, lane do XP, é um bom personagem, não tô utilizando muito não, enfim, mas é um bom personagem, lane do XP, viu? ST, um bom personagem, assim como o digger, tem que saber jogar, porque senão acaba mais atrapalhando do que ajudando, personagem vai pra quem joga do trio, belezinha, Eldorinha não fez motivo pra utilizar não, rapaziada, personagem de mid lane, Fanny, metabã, Elos acima talvez do Honra Mítica, metabã, personagem muito poderoso em do trio, PTzinha, beleza? Framão, bom personagem do mid lane, até rotação, Flore, personagem muito bom de rotação, a galera tá usando bastante lá na gringa, no Brasil ainda também utilizam, né? O Franco, bom personagem, mas tem que saber jogar assim como o digger, como o S, tem que saber jogar o personagem mais pra trio, PTzinha, rotação, Fredrin, um bom personagem de jungle ainda, um bom personagem de XP, a galera ainda tá utilizando, a galera ainda tá pegando, sabe? Personagem chatão, mas deu uma decaidinha, né? Tava no S, deu uma decaidinha, mas ainda é muito bom. Fresinha, um bom personagem de lane do XP, dá pra utilizar a partir, talvez do Gloria Mid, que eu começo a passar um pouco mal, é um personagem que pra desempenhar o máximo, é mais pra quem joga ali de maneira mais viciada, beleza? Enfim, mas o que é um personagem bom, é bom, rapaziada. Gatote, tá sumidão, não vejo motivo pra utilizar, nem em rotação, nem lane do XP. O Gloo, um bom personagem da lane do XP, tá bom? Tanca bastante, dá bastante dano, é um personagem bacana, belezinho? Gordizão, tá brabo, galera, mid lane, simples demais de jogar, bastante poderoso, Grangerzão, personagem ok, dá pra usar na Django, mas enfim, a partir do Honra Mítico, eu acho que já não vale muito a pena utilizar ele não, apesar de ser o meu personagem favorito, mas o bichinho não anda nos melhores momentos há bastante tempo. Grocão, brabíssimo, rotação, lane do XP, poderoso, personagem mais utilizado em trio, PTzinha, belezinha? Guinevere foi bufada, os gringos até que eu vi utilizando, não achei nada demais, tem gente falando que tá o V-Powered, na minha primeira impressão, eu vou deixar ela aqui, eu acho que ela até, ela tava no C nos meus últimos tier list, agora, vou colocar ela aqui em respeito, a opinião das pessoas, mas não sei se é só mais que isso não, principalmente se você joga só no trio, não vejo motivo pra utilizar ela não, viu cara, eu vi algumas PTzinha braba, com mais de 200 estrelas usando ali, mas, ela desempenhou totalmente regular, não fez nada demais, e assim, os caras não estavam priorizando, só pegou talvez pra testar, ou coisa do tipo, então, vou deixar aqui, o Gússia foi bufadinho, mas cara, bem mais ou menos, dá pra usar, dá pra brincar, vai até o Glória Midi, talvez vai até 100 estrelas, mas melhor, pra quem joga trio, PTzinha, enfim, é um dos meus personagens favoritos também, mas não recomendo, beleza, a Hanabizinha, rapaziada, vou deixar ela no B, tá bom, porque tem opções melhores, porém, é um personagem que te leva até o Glória Midi, personagem super simples, amadíssima pela Nubaiada, amadíssima pelos cotocos, sei o amor que o povo tem na Hanab, talvez pela gameplay extremamente simples, é um cotocos que atira, rapaziada, mas é um bom personagem, te leva até o Glória Midi, tá bom, Hanzão, não vejo motivo pra utilizar não, galera, beleza, ele até dá uma baguncinha, mas tem opções melhores, pra que gastar seu tempo com algo, sendo que tem melhores, tá bom, Heritão foi bufado, tá brabo, vou deixar ele aqui, seja Midi Lane, Django, Lane do Ouro, o bicho tá bom, beleza, é, dá pra jogar solo, te leva até o Glória, acima do Glória, tá bastante forte também, tá muito bom, beleza, Harleyzinho, não vejo motivo pra utilizar na Django, dá um Raia Bullzinho, é um bom personagem, eu vou deixar ele aqui, personagem talvez melhor pra quem joga trio, PTzinha, enfim, mas o que ele é um bom Django, ele é um bom Django, né rapaziada, o Kurt é um bom Django também, mas eu acho que não passa daqui não, mas, assim como o Raia, melhor pra quem joga trio do, tá bom, e o Dão, a Hilda, cara, pô, não acho que não vale a pena utilizar a Hilda não, rapaziada, na rotação, além do XP, talvez ela até poderia estar aqui, mas eu acho que nem aqui vale a pena utilizar ela, acho que tem opções melhores, deixa a Hildinha pra lá, vai, o Hylosão, ah cara, não deixar o Hylos aqui, se eu deixar o Hylos, eu tenho que deixar a Hilda também, e agora Rumble, eu deixo aqui ou eu desço, hum, não sei dizer, hein, personagens regulares, seja a rotação, além do XP, dá pra utilizar, tanca, apanha, apanha, tanca bastante, tanca ali, no late game, cada uma tanca mais de 10 mil, o que ajuda o time, mas enfim, tem melhores, Eritel tá brabíssima na Lenda do Ouro, tá muito boa, a Ixia, cara, brabíssima, talvez pode até deixar a Ixia aqui, viu, extremamente overpowered, é, os gringos também tão pegando, mas assim, não é prioridade, viu, a Lenda do Ouro, na gringa, varia muito, é diferente do Brasil, que fica uma coisa mais fixa em determinados personagens, enfim, vou deixar ela aqui, eu acho ela muito poderosa, o Ultimate extremamente overpowered, depende bastante do Ultimate, talvez poderia até, até com um pezinho no S aqui, cara, mas enfim, vou deixar ela por aqui por enquanto, mas os gringos tão usando bastante, viu, o Jozinho não tem motivo pra utilizar, se eu xplei na rotação, não tem motivo, o Jozinho passa longe disso aí, pelo amor de Deus, na rotação, no ataque, no defende, faz nada direito, pelo amor de Deus, é, a Joyzinha, pô, a Joyzinha é braba, hein, rapaz, foi modificada, viu o gringo usando, o gringo usou bem, enfim, o personagem vai pra quem joga trio, o duo, talvez eu deixe ela aqui, seja a Django, Mid, Lenda e XP, a bicha desenrola, mano, se você for mainjoy, você vai bagunçar, isso é fato, belezinha, o Júlia, pô, o Júlia é um bom personagem também, cara, dá pra usar, é um bom personagem, dá pra usar Django, Mid, Lenda e XP também, enfim, talvez isso aqui, eu vi uns gringos usando também, mas não foi tão, não fez nada demais não, não foi prioridade nem nada, vou deixar ele aqui no B, é um bom personagem, rapaziada, a Kaditinha braba no Midlane, beleza, a Kagurinha é um bom personagem de Midlane também, é, talvez, em elos mais altos, ela deu uma decaidinha, talvez acima de 50 estrelinhas, ela seja B, mas pra comunidade em geral, dá pra deixar no A, acho que ela tá bem no meta atual, com os novos emblemas aí, tá bacana, beleza, o Cajão, pô, o Cajão é brabo na rotação, viu velho, mas é mais pra quem joga trio, coisa do tipo, tá bom rapaziada, a Karininha é um bom personagem de Django, a Karrezinha, eu vou deixar ela aqui, você acredita que eu vou deixar ela aqui, rapaziada, eu não acho que ela seja tier A não, viu, eu vejo os gringos que, que até utilizam ela no campeonato, não desempenham tão bem assim, ela acaba talvez deixando muito desejar, tem uma grande dificuldade de sair emplacando kills, quando a partida tá amarrada, então eu vou deixar ela aqui no B, na minha opinião, Kalidzão, vou deixar ele por aqui, viu, testei, achei absurdo, vi os gringos pegando, os gringos usando, pegando até de primeiro pique, testamos ontem na nossa PTzinha ali, o bagulho, tá embaçado, vou deixar ele por A, por enquanto no A, lane XP, limpa lane muito rápido, rotaciona muito forte, cara, cabeloso, galera, com o Frão maravilhoso aí na rotação, brabíssimo, Kalot, vou deixar ele no A, seja ele dando, ele também que é um bom personagem de Django, tá bom, acho que na Django, galera, não tem nada mirabolante não, viu, não tem nenhum personagem de Django, que fala, acaba com o jogo, o jogo, por mais que tenha se nerfado um pouco a lane do ouro, o jogo gira em torno da lane do ouro ainda, então é isso aí, Lapão, ah, ele é um bom personagem da lane do XP ainda, apaziada, competitivamente estão utilizando, apareceu, acho que nos reacts que eu fiz aí da final das MPL, é um personagem que eu gosto muito, ele é forte, deu uma decaidinha, né, deu uma decaidinha, mas tem o coletivo forte, ah, vou deixar ele no B, cara, mas eu queria deixar ele no A, tá ligado, mas como é o meu Tior Lich, eu vou deixar, tá bom, personagem muito bacana, velho, porém, obviamente, como qualquer personagem da lane do XP, sofre, né, rapaziada, então é mais, quem joga trio, joga PTzinho, mas é um personagem muito bacana, vou deixar ele aqui, mas talvez ele estaria com o pezinho B, viu, mas o Lap é brabo, tem na playlist de dicas tutorial, Lailinha, cara, ah, velho, não tem por que usar uma Laila, né, rapaziada, personagem muito simples, quer usar uma Laila, usa uma Hanabi, então, personagem simples, lógico, qualquer personagem DPS, causa dano por segundo, Aulus, Argus, a própria Laila, Kim, sei lá, são personagens que podem se embagaçar uma partida, que a gente pode se perder por aí, tal, 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 mas falando em uma partida mais competitivinha, todo mundo jogando bem, aí ela passa mal, mas contra a Kotoko, lógico que esses personagens dão uma amassada, né, rapaziada, o jogo é 5x5, né, cara, o jogo depende só de tudo, né, velho, por exemplo, se você tá com um tanque jungle, e o cara tá com uma Lailinha, quem que vai brilhar late game, mano, pô, vamos pensar, vamos exercer na sua função de ser, ser humano, tá bom, bom personagem de jungle, Lelmer, de umpaçanado, muito mais que isso, Lesliezinha foi bufada, mas por enquanto eu vou deixar ela aqui, viu, sei lá, talvez ela pode ter subido, mas não vi nenhuma jogando bem, só vim tomando peida, mas enfim, Lingueta, vixi, Lingueta eu vou deixar aqui na jungle, tá brabo, meu bicho, tá bom, rapaz, Lingueta eu vou, tá tinindo, um buffzinho gostoso, Lolitinha, um bom personagem, eu só vou falar pra vocês que eu acho que com a nova Lolita, ela foi pior do que ela tava, eu gostei, não, enfim, vou deixar ela aqui no B, mas que é um bom personagem, é, a Lunox por enquanto eu vou deixar ela aqui, viu, não vi nenhuma jogando bem, os gringos não, não jogaram bem, os que eu assisti, então a primeira impressão é que não ficou legal não, viu, Luiz, personagem que eu evito jogar, não vale a pena, Lilia tá brava, tá boa no meta, no mid lane, Martizão, continuou muito bom, seja tanque, seja ad, na de ângulo, é muito forte, rapaziada, continua muito bom, tá bom, não é mais metabã, mas é um personagem muito bom, principalmente pra trio, coisa do tipo, Machinha, ninguém ligando pra ela, vou deixar a tela aqui, não vi ninguém, cara, ninguém ligou pra, nem eu, cara, nem eu, que estressão, tá ligado, mas os gringos, mano, fiquei horas ali, ó, tentando analisar as coisas, ninguém ligou pra ela, então a minha primeira impressão que fica é, ninguém liga, tá bom, é, Matilda continua banindo, continuam pegando, continuam banindo, continuam pegando de first, os gringos, todo mundo, então, presuma-se, presuma-se, presunto que ela continua aqui, viu, Melissinha é um bom personagem, cara, é um bom personagem de Lendo Ouro, bacana, pra você que quer ir até 50 estrelinhas, ela te leva de boa, é um bom personagem, Minão, bom Lendo Rotação, batutinha, tops, ups, é, o corno aqui, esqueci o nome dele, mas o corno aí, mano, você que é main cord, sabe, né, o Missintar, mano, é, o Missintar não, não sei, que lá do Baiada, banindo Missintar, eu não entendo até hoje, mano, estamos em 11 de 23, mano, e o povo ainda banindo Missintar lá do Zelo Baixo, mano, vocês são doentes, mano, enfim, velho, o Missintar, é, o Missintar, né, não faz nada direito num tanco, que não dá dano, não dá controle, ele é todo doido, né, é um bom personagem, é um bom personagem, mas tem melhores, Miazinha, Miazinha é uma boa personagem da Lendo Ouro, tem opções melhores, mas é bacana, Moskov, vi gente falando que tá o Vepart, papapá, só vi fazendo me, eu testei, não gostei, acho que tá batendo lento demais, os gringos não, tô pegando, vou deixar ali no B, Naninha, Midlane, é um personagezinho ok, cara, é batutinha, Naninha, mas tem melhores, rapaziada, Natalinha, pode ser Django, rotação, tem melhores, mas é um personagem ok, o Nathan tá batutinha, viu, talvez ele poderia até tá aqui, mas eu vou deixar ele aqui ainda, porque eu não vi ninguém pegando a coisa do tipo, mas cara, se você aí quer usar o Nathan, até o Honra Mítica, ele é chavão, ele, Cyclops, por exemplo, pra ir até o Glória, ou até o Honra Mítica, certeza que são brabíssimos, você põe inspirar e vou, eu mesmo bagaste Nathan, nossa, pra bater em Nubinho, vai bater com uma beleza, rapaz, vai bater parecendo que pai bêbado, bicho é brabo, tá bom? Porém, competitivamente, coisa do time ninguém usa, então já que é pra gastar o seu precioso tempo com outro personagem, temos outros excelentes atiradores, tá bom? Novari, eu sei que ela é competitivamente, extremamente, mas cara, competitivo, dá pra comunidade, tem magos melhores, joguei com ela ontem, fui MVP de derrota, causei bastante dano, mas é um herói de Pouk, Pouk lento, personagem competitivo, galera, eu não curto, vou deixar ela aí, Odete também, personagem, dá bastante dano, o problema do Odete não é dar dano, o problema é ela conseguir ficar aplicando o dano dela, enfim, B, Paquitão, cara, Paquitão, pô, Paquitão, é um personagem que tem que saber jogar, depende muito da gameplay, né, cara, mas que ele é no LNX, ele é bravo, dá pra fazer de ângulo, ele é bravo, farsinha, meu amor, minha razão, meu viver, coisa mais linda, meu Deus, esse povo não usa farsa, um mago excelente, brabíssimo, Pouvelzão, deu uma subidinha no tir, tava por aqui, agora deu uma subidinha, não sei se somar aqui isso não, mas tá ousável, o bichinho, tá ali, dá pra brincar, é B de, dá pra brincar, tá bom, beleza, pô, e culpa com o corzão, velho, credo, vale a pena usar não, na minha opinião, Rafinha tá brabíssima ainda, vou deixar ela aqui, tá bravo na rotação, tá muito boa, Rogerinho foi bufado, rapaziada, e tá bacana, viu, vou deixar ele aqui, vocês acreditam que eu não vou subir ele, olha que foi o personagem que eu mais testei na atualização, achei que ele tá bom sim, achei que ele te leva até o Glória sim, porém, cara, se eu falar pra vocês que o Dart, por exemplo, o Dart, pra mim, esse pai ainda continua melhor que o Roger, pra fazer essa função, de abrir um dano, ele tá batendo no HP, mas tem o Bendy também, fica nessa função, tá bom, então eu só vou falar pra vocês que, nessa função do Roger, na minha primeira impressão, por mais que eu tenha achado ele bacana, muito bom, eu acho que talvez o Bendy, pelo coletivo, e o Dart, porque faz a mesma função, sair sapecando, que tá na frente, amassando, tá, quebra, um quebra armadura, o outro bate no HP, eu acho que o Dart ainda tá melhor, cara, essa é a minha primeira impressão, viu, mas talvez para a comunidade, até poderia deixar ele aqui do lado, aqui, ó, porém o Rogerinho, ele precisa que o time abra dano, velho, tá bom, enquanto já o Dart, ele mesmo abre o dano, ele mesmo finaliza, o bicho é cachorro louco, Rubizinho é um bom personagem, além do XP, rapaziada, seja rotação, personagem muito bacana, ela até poderia estar aqui, viu, mas enfim, eu não gosto, eu acho que tem melhores, eu prefiro personagens que dão mais dano, viu, na minha opinião, Saberzão, nossa, não vejo motivo pra utilizar não, muito simples, tá bom, Seleninha também não vejo motivos pra utilizar ela na rotação, nem nada também não, Silvaninha eu sei que tá um pouco melhor, mas eu vou deixar ela aqui no B ainda, porque, admito-me, que eu vi umas bolsas e o Vanas fazendo umas baguncinhas, talvez ela dê uma subidinha, viu, a ult dela tá voltando bem rápido, porém, ela é um personagem que fica bastante exposta, late game decai bastante, mas enfim, que tá dando pra brincar com ela, tá, sumzão, não vale a pena usar, nossa, fui usar o suma, até ganhei a partida de virada, mas o bicho tá late game, incrédulo, Terezão brabo, hein, vi gente banindo, gente pegando ainda, ele é muito poderoso, tanca muito, ultimate bastante poderoso, o personagem tá, tavam banindo na gringa, viu, tão banindo, tão pegando, o bicho é brabo, lutamos, estamos é um bom personagem, ninguém tá priorizando ele ainda não, viu rapaziada, mas é um bom personagem, né, o Tigre Azon tá brabo, viu o povo pegando, viu o povo coisa do tipo, tá dando bastante controle, e em seguida, minha primeira impressão foi absurda, quando eu joguei com ele, eu falei, véi, eu sinto poder, então na minha primeira impressão, vou deixar o Tigrão ali, vi os gringos usando, beleza, então vou deixar ele ali, porque realmente, eu achei que ele tá cabloso, mano, Uranão, pô, Uranão é um bom personagem, lendo XP, né cara, não sei se ele tá no rank A, mas que ele é chato, ele é chato, não sei se ele tá no, aí eu vou deixar ele no A, vai, ele é bastante forte e tal, ele é muito bom galera, dá pra usar, se você gosta de jogar lendo XP, Uranão é bagunça, Valizão nada demais, faz uma baguncinha, é um bom personagem, Valentina brabíssima, nome de Lennie, né rapaziada, o Valir é um bom personagem, apesar de eu não gostar dele, porque eu gosto mais de Mac, dá dano, mas enfim, que ele é um bom personagem, ele é, Vexaninha, cara, eu vou deixar a Vexaninha, não sei se vocês acreditam, mano, eu gosto da Vexaninha, eu sempre recomendo ela, mas dessa vez, eu vou deixar ela pra lá, eu acho que ela não dá dano, eu acho que ela não tá dando dano, o dano dela tá baixíssimo, o dano dela parece que não entra, sei lá, só tô vendo a bichinha perdendo, ela dá muito controle, mas não tô vendo dano entrar, você quer usar um personagem que não dá dano, e dá controle, não é de Valir, né véi, o Amazinha voltou com o Tud's, voltou com o Tud's, talvez ela tá até no S, viu bicho, é, abate correndo muito rápido, é difícil de pegar, voa, a bicha é braba, voltou, né, criança voltou, Exborg brabíssimo, aí já Django, Lady XP, brabíssimo, muito bom, Xavierzão também, muito bacana, dá controle, esse cara é a 4, e Sunshin, dá Django, é um bom personagem também, o Minizão, não vejo motivo pra utilizar ainda, ah, vou deixar ele aqui, ele é um bom personagem, né cara, dá pra usar, mas não vejo motivo, o Zong aí da Lady XP é brabíssimo, aí Vizinha voltou, coisa mais linda, meu Deus, é um bom personagem aí, da Midlane, viu os gringos usando, coisa do tipo, Bacatuta, Zascão Lixeira, Zilong Lixeira, e esse corno aqui, ainda tão banindo, ainda tão pegando no Lanzão, né velho, lógico né mano, por exemplo, eu ganhei de Zilong e Django esses dias, acabei com a partida, perdi pros Zilongos que acabaram comigo, mas rapaziada, tem melhores, não tem motivos para utilizá-los, então é isso aí rapaziada, esse foi meu tier list, talvez uma outra modificaçãozinha, talvez o Arlott poderia estar aqui, talvez não, talvez o Rogerinho poderia subir aqui pro ar, ou talvez não, talvez algum personagem poderia cair aqui pro B, talvez o BN poderia estar aqui, ou talvez não, enfim, talvez um personagem pode descer, talvez eu poderia subir, tá bom, mas eu acho que no final das contas, fiz um tier list ali, humanamente bom, belezinha, mas eu com certeza, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, você discorda de algo fortemente, pode comentar aí meu lindo, vamos zabar, tá bom, talvez você dá uma outra visão, pra outra pessoa e tudo mais, mas uma coisa de fato, você pegando o Fiondo, que está em busca de adquirir um personagem, acima do A, do S, você estará bem servido, lembrando que alguns eu deixei claro, que são melhores pra jogar mais trio do APTzinho, tipo um Kaja né mano, Kaja é muito bom, Kaja é bom mano, mas você vai jogar na solo, vai dar ruim, seu do, seu trio é regular, vocês são jogadores que em trio, vocês custam pegar Glória Mítica, vai dar ruim, Kaja, ele é muito forte, mas pra personagem, pra quem pega, sei lá mano, 50 estrelas easy, fácil sabe, é um personagem que puxou a toa mano, então se você competitivamente, você não é brabo, aí não vale a pena pegar o Kaja, tá bom, algumas coisas ficaram bem explicadinhas, não é mesmo, tá bom, então eu vou ficando por aqui galera, valeu aí, atenção é nóis hein, valeu, tchau, Tchau, tchau,